Quando o sonho é difícil descrever Tanta beleza lá não vem pra ver Tô so grande, eu amo e sofrer A lojinha descurada vai estar Vai limpar os mortos na solidão Machuca o meu coração Ó meu Deus, quem me tira soz A capelinha lá no ar se eu estar No coração de Jesus a abrigar Como o cabelo viremos impedir A nossa água não se aclarar Tava a decisão nos curar Do rio que tá sem curação Só que assim por aí nos acertar Mas a gente não sabe o que tá Tô so grande, eu tento de se ver Como o sonho é difícil descrever